Fala, meu povo! Adivinha quem está aqui na minha casa hoje falando sobre fama? O Globo Repórter. Não é de hoje que Juliette é atacada gratuitamente por haters e alguns pseudo-jornalistas de imaginação fértil para criar histórias que não condizem com a verdade. A fofoca de que a Juliette teria tido um ataque de estrelismo no Copa Star é tão sem nexo quanto a credibilidade de quem inventou. Em outras ocasiões, a Pitica já falou sobre as reviravoltas na sua vida, o quanto é grata por tudo e faz questão de lembrar sempre de onde veio, com quem veio e aonde pretende chegar. Isso tudo em meio ao amor dos cactos. Só quem não a conhece minimamente ou tem muita maldade no coração para contar fatos e verídicos a seu respeito. A luz de Juliette brilha intensamente e seu surgimento em 2021 foi o que de melhor aconteceu no Brasil nas últimas décadas. Fique com a gente aqui no Mundo Juliette dos Cactos e acompanhe Tudo Sobre a Pitica.